Oferta especial na automóvel, Volkswagen Amarok ano 2012, com laudo cautelar aprovado, pneus novos, carro inteiramente revisado, câmbio manual, tração nas quatro rodas, com central multimídia e bancos em couro. Essa vai sair hoje por apenas R$ 85 mil. Você que procura uma caminhonete, um carro de carga, que serve também para o passeio, não perca tempo. Vem para a automóvel!